O que é o Vladimir? É um vídeo muito simples, na verdade, isso aqui, e a gente agora precisa fazer o seguinte, bom, eu vou mostrar para vocês mais uma última vez, ok, vejam só, a gente, é, acho que eu pulei, pulei com a ferramenta errada aqui e morri. Bom, o que nós temos que fazer aqui é criar um jeito do nosso amigo morrer, né, criar um jeito bem legal do nosso amigo morrer, ok. E eu fiz alguns testes aqui, a primeira coisa que se faz, na verdade, é fazer alguns testes, vou dar um ESC aqui, vou dar um play e começar, um ESC novamente, para a gente estar na posição inicial. Mas algumas coisas que se faz aqui é você testar se o teu jogo tem operacionalidade, né, porque senão fica difícil. Bom, deixa eu ver uma coisa aqui, o nosso amigo, ele tem que procurar o... vamos ver como é que faz isso. Basicamente é o seguinte, você vem no Content Drawer, ok, vamos aqui no Third Person, eu acho que é no Third Person Blueprint direto aqui, dá dois cliques aqui, e nós vamos ter isso aqui. Vejam, no primeiro joguinho, vocês viram que a gente fez uma simulação de Ragdoll, o que é Ragdoll? É fazer o boneco morrer, é isso que a gente tem que fazer para criar um fault, né, ou seja, o meu problema é, a gente precisava completar o jogo para ver se você completa, né, se você consegue completá-lo, essa é a primeira das condições aqui que a gente precisa assumir. Bom, aqui eu estou, bom, meu material de lava, eu posso, meu BP Plataform, acho que eu vou deixar ainda, porque essas coisas aqui ainda não foram aplicadas, né, o BP Plataform acho que já posso, ok. Vamos lá no Third Person e vamos fazer o que nós precisamos fazer aqui. Bem, se vocês estão lembrados, o nosso amigo Rio Sensei, ele começou com a F Key, né, mas não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos começar com a Tab Key, ok? Então, a gente vem aqui e procura a Tab, aqui, Tab, Puff, e aqui está, ok? Isso aqui é para você ter um início, ok? Bom, o que faz nosso amigo é procurar aqui um Custom Event. Vejam que nós estamos seguindo a mesma coisa. Custom, eu não, agora não me lembro se Event, deixa eu ver. Custom, ah, quase que eu me ferro aqui. E ele fez o seguinte, vamos vir aqui, dar um Rename, é, ele chamou isso aqui de Ragdoll. Ragdoll, é, Ragdoll Animation. Agora, ele, ele, inclusive, Animation, neste momento ele consegue fazer, isso é uma coisa que eu não sabia, ele consegue fazer separando. Não sabia que isso era possível. Acho que o, o Unreal deveria fazer isso com todo mundo, não só com, não só com esta parte aqui, mas vamos lá. Bom, o que faz nosso amigo aqui é o seguinte, ah, ele vem aqui, Mesh Character, a gente vai trazer o Mesh, deixa eu ver, Mesh, eu acho que é isso aqui, né? Vamos lá ver. Mesh, 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 Mesh. E ele vai fazer o que? Set Collision Enable. Isso aqui é a mesmíssima coisa que fez o nosso amigo, vamos lá aqui, set Collision Enable. Isso aqui é a mesma coisa que fez o nosso amigo, é, o Real Sensei, ok? Bom, a gente tá com esta tralha aqui. O que a gente precisa fazer aqui, basicamente, é o seguinte, o Mesh fica aqui, o Ragdoll, é no tab, aqui no, e o tab aqui, o press, também, ok? Então, isto aqui é o Minha Organização. A última coisa que nós faremos aqui, se vocês estão lembrados, ah, é vir aqui, Collision Enable Query and Physics, ok? Muito bem. O que nós vamos fazer agora é puxar aqui do Mesh um set Simulate, Simulate Physics, aqui. Puff, ok? Set Simulate Physics, e vamos manter isso aqui como está. O nosso amigo, ele faz aqui, se eu não me engano, deixa eu ver, ele vem aqui e coloca aqui na frente. Talvez seja interessante fazê-lo, né? Então, nós vamos puxar isso aqui tudo pra cá. Eu vou, e aqui, você clica, dá dois cliques aqui, e a gente tem esta configuração aqui igual a dele, ok? Igual a dele. Mas vamos nós. Que outra coisa a gente tem que fazer, veja, ele coloca isso aqui, porque isso aqui vai ser ligado nisso, e o Simulate vai ter que estar ativado. O próximo passo aqui é puxar outro aqui, dá um set Physics, Physics Blend Weight, ok? Aqui, aqui, nós vamos colocar isso aqui na frente também, ok? Dois cliques aqui pra puxar, começa a encheção desse saco. Deixa eu ver se eu consigo puxar isso aqui, é essa a ideia aqui. A ideia é termos isso aqui desta forma, ok? Bom, vamos lá. O Target aqui vai ser 1, esse aqui, Physics Body 1, ok? Vamos lá. Vamos lá. Uma vez que a gente esteja feliz com isso aqui, veja, eu preciso ligar isso nisso, é a última parte, e dar um Compile, ok? Isso significará o seguinte, no Default, quando eu der um Play, vejam só, aqui está o nosso amiguinho, vamos fazê-lo pular uma vez, ah, puff. Agora, se eu apertar a tecla Tab, onde está a tecla Tab, puff, ele morre, pô, aqui está, ok? Então, o Ragdoll é um troço muito, muito, muito feito diversas vezes aqui, vou dar um Esc aqui pra editar na condição inicial. Isso aqui é feito diversas vezes, ok? Bom, eu vou parar por aqui, porque isso aqui a gente tem que fazer de forma bastante, com bastante calma, e entendendo o que está fazendo. Me parece que está indo tudo bem. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.